Música Nike 12 mola, Juliet na testa Chapa de diamante nesta fazenda festa Meus mano de lacoste que te fazenda ser Só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 mola, Juliet na testa Chapa de diamante nesta fazenda festa Meus mano de lacoste que te fazenda ser Só pego meu cachê e o resto não me interessa Minha tropa de ciclone se analando estante Já matei tanto disso e que minha mão cheira ação E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força segura minha grana Fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Na peita se cão, joga essa bitch no meu telefone Se é chata, se é a group do baile Eu deixo sem sangue no mal do filho Eu fico na peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo sem sangue no mal do avião Nike 12 mola, Juliet na testa Chapa de diamante nesta fazenda festa Meus mano de lacoste que te fazenda ser